Você vai ver logo mais no SBT Brasil. Preso em São Paulo, o homem suspeito de movimentar 10 milhões de reais em maconha para uma organização criminosa. O terremoto deixa mais de 400 mortos no Irã. Exército nega a participação de militares no assassinato de 7 homens em São Gonçalo, no Rio. A aeronáutica tenta localizar o operador de um drone que provocou o fechamento do aeroporto de comboias por duas horas no domínio. Espero você! Obrigado!